Flashes passam na minha memória Mostram um pouco do passado, da história E fazem também imaginar o que ainda tem por visão Como o cometa e o pedido, como as promessas, os castigos E às vezes são o inferno e o paraíso sim É muito bom lembrar, pra se corrigir e também ensinar Que na estrada há espinhos e nem sempre é mil maravilhos O mundo pode te machucar, querendo fazer você se desligar Mas você é mais forte que isso Agradeça todo segundo sonho E nunca deixe de sonhar Que só depende de você pra realizar Mas lembre-se que nada é fácil na vida Que nada é fácil na vida Só os céus podem guardar o que pedimos E as canções carrega o que sentimos Só os céus podem guardar o que pedimos E as canções carrega o que sentimos Ah, pronto pra mais um sonho É apenas mais um dia Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Sinto o sol Olha a lua A sentir o presente E nunca deixe Suas melodias Só os céus podem guardar o que pedimos E as canções carrega o que pedimos E as canções carrega o que sentimos E as canções carrega o que pedimos Dentro de você Pego uma carona no pedido ao cometa Vejo que é lá que tem histórias tão bonitas Brinco de sonho, sonho, a vida é nebulosa Volto pra casa nessa vibração Se você é jovem, amanhã velho será, velho será, velho será, velho será Igualmente com força e emoção Tantas crianças já sabem que a vida adulta oprime e cobra a prestação Porém, até quem tem mais idade ainda sorri com chaves, entende-me a intenção É se tem jovens de cento e tantos anos, e também velhos de apenas dezesseis Pois a velhice não significa nada, nada, e a quimera volta sempre outra vez Não diga não, a vida que te espera, pra celebrar o direito de se viver Pra agradecer a luz do seu caminho sozinho, você vai rir comigo se entender Superfantasticamente, a mente cria asas e segue o coração É como a flor e a semente, o amor é o agente dessa transmutação Mas vem a realidade, com a chama da cobrar, botando meus pés no chão Me identifico na linha, te falta crédito amiga, me comprometo a mudar a situação Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar, viajar, viajar Também quero viajar, viajar Sou infeliz, por isso estou aqui Também quero viajar, viajar, viajar Também quero viajar, viajar E você é tão jovem quanto sente, pode pá Velho é quem perde a pureira no olhar Nesse palo do ponto azul eu vou viajar Observando e absorvendo, sem deixar o aprendizado passar Eu chave, bolanho, os planos, chapatim, chapatim Sonho em atitude e nunca morrerá Então vem Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar, viajar, viajar Também quero viajar, viajar, viajar Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar, viajar, viajar Também quero viajar, nessa vibração azul Só os céus podem guardar o que pedimos E as canções carregam o que pedimos Só os céus podem guardar o que pedimos E as canções carregam o que sentimos Pirado! Por que quer bater no Kiko com o martelo? Porque ele quebrou o ovo que eu ia comer Bom, sim, sim, mas sabe de uma coisa, chefe? Não há nada mais feio do que a vingança Entende? Eu dei só, você já viu quantas vezes eu já apanhei da dona Sorina? Vi um monte E depois de apanhar tanto, quantas vezes você me viu levantar a mão pra ela? Nenhuma, porque quem tem que levantar a mão é o assaltado Olha, chavinha Eu tenho que ir ao 37 entregar esse sapato Portanto, depois eu lhe explico Mas lembre-se bem de uma coisa A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Entendeu? Sim Tá aí, eu volto já Bom Pro caso de você não ter entendido muito bem O que é isso? Bolinhas de barro cozido Eu dei pra você pegar e não pra você comer E daí você vai ver Não, 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 chavinho, não chaves, não Você não te mata porque a venenina não é envenenada Não é? Não é? Como diz o seu pai? A vingança nunca é plena Mata a alma e envenena Então você já sabia? Faz tempo Espertinha Amém? Sem yousse 67 anos